Música Estamos aqui na embaixada para receber os nossos cidadãos com muito entusiasmo, muita alegria para festejar a nossa democracia São cerca de 1.500 eleitores e muito em breve vamos iniciar as nossas eleições Música Muito prazer, meu nome é Fernando Guilherme Música 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 Apesar de estar muitos quilômetros longe de casa, o que a gente espera é que nosso país esteja bem e que as pessoas que lá vivem, nossos familiares e amigos, estejam bem. Então, essa é a importância desse dia. Nós temos 3.200 eleitores registrados, 3.209 eleitores registrados aqui para votar, divididos em cinco sessões. Enfim, a expectativa é que o fluxo seja normal, talvez no horário de almoço haja um fluxo maior de eleitores, mas enfim, queremos que até 5 horas todos serão votados. E aí E aí E aí E aí